Desta vez, o acidente aconteceu no quilômetro 7, por volta de meio-dia desta quarta-feira. De acordo com um outro taxista, um carro teria provocado a queda. Eu venho descendo aqui na mão, certo? Aí ele vem dali, ó. Ele vê, ele entrou. Pra mim não bater de frente com ele, seria pior pra nós dois. Aí eu falei, vamos estar molhado? Aí deslizou. Ah, foi embora, tranquilo. Ele só fez, bateu em nada, ele deslizou, foi embora. Ninguém sabe quem é o motorista. Não, ele mora na folha 11 ali, tem a nota do carro dele. É ABE 5983. Ele fugiu sem emprestado? Sem emprestado ou sem nada. Se for registrar, isso não vai acontecer nada. A tendência é só piorar. Vou ver se ele vai, pelo menos, a metade da despesa, né? Ajudar o mestre aqui, né? Se for pra registrar, vai demorar isso aí, né? O mototaxista não se machucou, apenas teve a moto amassada. Já o passageiro, que seguia para casa, no mesmo bairro onde o acidente aconteceu, foi atendido pelo SAMU com ferimento no joelho. O cara vinha na contramão ali, ele freou e derrapou a moto. Olha, aqui no local onde o acidente aconteceu, a gente percebe que não há nenhum tipo de sinalização. E esse trecho deveria ter toda a atenção do Departamento Municipal de Trânsito, porque logo ali na frente, passa a rodovia BR-222, o fluxo de veículos é muito grande e não há nenhum tipo de sinalização. Não há faixa de pedestre, não há preferência, ninguém sabe de quem é a preferência aqui. E a gente pede aí, Milton, que haja uma maior atenção do Departamento Municipal de Trânsito nesse trecho aqui do quilômetro 7. E a gente pede aí, gente.